Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Jafim, galerinha, mais um item limited, galera, aqui, o GC, galera, galera, esse cabelo tá disponível agora com 3.200 cópia, beleza, pessoal, quer ter a chance de tá ganhando Roblox aí no canal, muito fácil, galera, você vai deixar o like nesse vídeo, vai tá comentando a palavra nick, vai colocar o seu nick do Roblox aí, depois você vai clicar embaixo desse vídeo e vai entrar no grupo do Roblox, fez esse espaço, você já tá concorrendo a Roblox aqui no canal. Quer aumentar a sua chance, galera, comente mais vídeo, dê like mais vídeo, sexta-feira eu tô escolhendo uma galera aí pra tá ganhando os Roblox, agora se você quiser ganhar Roblox, só assistiram, se inscreve no canal da Lê, galera, lá você assiste as lives, ganha, aponta e troca pro Roblox, tem vídeo lá explicando, canal da Lê, descrição, galera, vou tá deixando o link do item, que é esse cabelo, link do mapa, descrição e link do grupo, tem que tá no grupo, senão você não consegue entrar no jogo, beleza, vamos pro jogo. Galera, nós tá no jogo, o que que a gente tem que fazer? Nós vai clicar aqui ó, tá vendo aqui ó, pegar item, e aqui vai tá rodando aqui, beleza, aí vai tá caindo os itens, aí você pega aqui ou descarta aqui, beleza, ó, aí você vai pegando aí os itens. O que que você precisa fazer? Você precisa vir aqui ó, deixa eu ver aqui, acho que é aqui galera, espera aí que eu tô procurando, aqui achei ó, então vai vir aqui, você precisa de 69 mil pontos ali, beleza, você precisa de um item comum, um item épico, um item incomum, e esse aqui ó, Harator, um item raro, beleza? Beleza? Quando você completar todas essas quests, você clica aqui em reivindica, ainda tem esse aqui galera, tá vendo ó, tem umas cópias dele ainda também, e dá pra pegar, beleza? Então, é bem fácil, bem de boa, e aqui tem a sua bolsa galera, aqui você consegue ver os itens, e os itens que você não precisa, você pode tá excluindo depois, porque vai chegar uma hora que vai encher sua bolsa, beleza? Beleza? Então, você dá uma olhada aqui, vê qual item que você tá precisando aqui, completou aqui o comum, épico e tal, aí você exclui o resto, beleza? Aí vai ficar só os itens que você precisa, e depois, você só vai conseguir o dinheiro vendendo, ali vai vendendo, vendendo, quando acumular o dinheiro suficiente, é só clicar aqui, tá reivindicando, e esse aqui dá pra vocês pegar também, beleza galera? Galera, então, dois itens nesse mapa aqui, que dá pra pegar agora, nesse momento aqui, esse aqui tem 436 cópias, esse aqui 2.050 cópias, galera, então é isso, vou tá deixando todos os links aí, descrição do vídeo, e quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adios e tchau!